Oi gente, nesse vídeo eu trago uma ideia linda de chaveiro de garrafa pet E se você já gostou da ideia, já curta o vídeo Assim eu trago mais ideias com garrafa aqui para o canal E vamos aprender? E para esse DIY eu vou usar a nossa querida garrafa pet E vou cortar nessa marcação e vou usar somente o meio E aqui eu tenho o molde de flor e vai estar nas minhas redes sociais E vou passar para a garrafa E aqui eu já passei álcool para tirar a marcação da caneta Vou colocar um de frente para o outro E vou fazer furinhos com ferro de solda Mas você pode usar uma chave de fenda ou até mesmo uma pistola de cola quente E se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também E ficou assim Agora eu vou abrir E agora eu vou usar a linha de crochê rosa E vou fazer o seguinte Passo a linha por cima e depois por baixo E vou fazer isso em todos E se você for novo por aqui Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal E agora eu vou fazer o sininho de notificações E agora eu vou usar pedacinhos de EVA na cor rosa E vou puxar bem a linha para não soltar EVA E vou dar dois nós E olha que gracinha que está ficando E vou usar uma argola de chaveiro E vou dar mais dois nós E fica assim Uma ideia bem linda Que você pode fazer para dar de lembrancinha Ou até mesmo vender E aqui no canal tem outros vídeos de chaveiro com garrafa pet E vou deixar nos comentários para vocês Deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião E qual cor você faria essa linda flor E me siga nas redes sociais Beijos e tchau, tchau 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 Tchau